Olá! Se a L375 a folha passa direto ou fica patinando, o que seria isso ai? Bom são vários os motivos, primeiro, estou com uma L375 aqui, é verificar se não tem, as vezes quando patina não passa folha, e as vezes quando passa direto, ai não tem nada pegando, mas as vezes pode ter alguma sujeira, até poeira, isso mesmo, então vamos fazer um teste primeiro, caso ela não puxe o papel, ela chega a ficar, não que ela enrosque o papel, sabe quando o papel puxa e um lado ele quer e outro lado, ai é certeza que tem algum objeto, mas as vezes também dependendo do local ela não vai, então isso ai confunde muito, mas vamos ver se, primeiro eu vou te falar de um, de como ver se tem objeto, e depois eles vão ver o outro procedimento de que a folha fica patinando e fica passando direto, ta bom? Então vamos lá? Então você ta no canal da Solução Mix, é isso ai, se inscreva no canal ai, ta? A impressora ta desligada, mas o carro ta preso, ta preso, então o que você vai fazer? você vai girar uma engrenagem ali ó, essa aqui ó, com a unha, 1, 2, 3 e empurra pra frente e depois pra cá ó, ficou livre, ta? Então deixa ele livre ai, bom, aqui são os roletes onde o sulfite passa, pra dar uma aberturinha aqui ó, você vem aqui e coloca ó, é uma espátula, assim você vem aqui e pega um cartão de visita, olha que legal, e enfia, ta? Aí tira o cartão de visita e começa a fazer isso aqui ó, ó, eu to passando, e olhar lá atrás, se não tem nada, aí fecha e vê se não tem nada ali, ta? Olha o cartão ali ó, deixa eu pôr uma luz, olha o cartão ali ta? Então você de repente vai empurrando e ó, o cartão olha lá, porque se tiver alguma coisa você vai visualizar ali e aí com uma pinça, você tira o objeto, ta? Esse é um dos, então você vai fazendo isso ai, virar aqui ó, ta? bom, aí aqui você vem e traga o carro pra lá, tá escorregando aqui, travou, gira de novo, agora aqui você, de novo, coloca aqui assim ó, só pra abrir, mas no branco, não nos roletes, enfia aí o cartão, ó, tira ele aqui, porque assim você consegue enfiar o cartão aí, e vai, ta? Então você vai empurrando ó, você vai fazendo assim, pra que se tiver algum pedaço de papel, esse é aquele quando o papel dá uma entortada, ou aquele que ele não quer passar, porque as vezes ta no meio, até caneta, tá? Pode cair aí um lápis, escuro né, o lápis preto, então a pessoa não, criança sem querer tal, jogou ali, ou ração, brinco, bom, enfim, ou sujeito, ta? Então, essa parte não é, ta? Então, você liga lá, se a folha passar e pegar, bacana, se não, poxa, agora, pra aqueles casos que passam o papel direto, ta? Ou, você viu que não tem nenhum objeto, ele chega aí e não passa, ou passa direto, né, então, nós vamos ter que desmontar a parte de trás, é facinho, fica tranquilo que não é, é bicho de sete cabeças, ó, ta vendo esses dois parafusos, vamos tirar os dois, então, tire os dois, porque nós vamos ter acesso, ó, quer ver, deixa eu por a luz de novo, quando o sulfite passa, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ta vendo essa borracha aí, ó, ó, tem duas, tá, tem essa e tem uma de baixo, nós vamos chegar na de baixo, então, deixa eu ilustrar pra vocês, então, aquela roldaninha ali, são duas, tá, com uma borracha, um vencimento de borracha, então, quando o sulfite, quando o sulfite vai puxar, o que que acontece aqui, essa peça faz assim, né, ela, o sulfite está aqui, aí essa peça aqui, essa, ela tem uma mola, aí ele faz assim, aí o sulfite vai descer, aí as duas roldaninha vai fazer isso aqui, né, ó, tipo assim, o sulfite passa e ela leva o sulfite, essa e essa, nós vamos lá de baixo ali, tá, essa aqui, mesmo assim, daqui a pouco nós vamos passar um paninho aí, tá, bom, então, continuando, tirando os dois parafusos aqui, então, ou não puxa ou patina, um dos motivos pode ser esse, aí feito esse, continua dando problema, então, ela está com um defeito nas peças, então, aí, não tem jeito, você tem que levar no profissional, tá, todos os meus vídeos é pra você tentar solucionar, que às vezes pode ser coisa simples, se não for, pelo menos você tentou, mas na grande maioria é simples, ó, tirar do parafuso, aí você vem aqui, ó, sai, saiu, agora, você vai vir aqui, eu vou ensinar depois, você vai empurrar, tem aqui, ó, só esse estojo aqui, ó, empurra pra lá, com a mão sequinha, você empurra pra cá e sai, ó, depois, é porque tem que tirar o mofado, depois, coloca, eu vou mostrar como vai fazer, ó, aqui eu vou mostrar, ó, aqui, ó, nós vamos tirar essa mola, tá, tirei, tirei a molinha, ok? E agora eu vou tirar essa peça aqui, ó, você tira ela, já tirou, ó, primeira coisa que você vai fazer, tá vendo, essa é a de baixo, a de cima você vê, o que que você vai fazer aqui, você vai girar ela, ó, e se ela gira só esse lado e aqui não, tá bom, agora se girar os dois lados, essa peça de defeito você tem que comprar na internet e vende, tá, é do tracionador do papel, tá, bom, só pra mostrar, o que que nós vamos fazer aqui? Se ela tá boa, ó, ela tá boa, você vai colocar ela de volta, eu mostrei só pra, tá, encaixa ela aí, deixa eu usar as duas mãos, ó, encaixei, verifica se ele faz isso aqui, ó, tá, se tá retinho, beleza, agora, o que que você vai fazer? Você vai alargar, é, você vai, primeiro você vai pôr esse aqui, ó, tudo bem, aí, você vai pegar e colocar, quer ver, ó, você vai, não vai pôr nessa argola, você vai pôr um pouco mais pra baixo, quer ver, ó, tipo aqui, ó, cadê você aqui? Com isso a mola vai ficar mais forte, né? Deixa eu prender aqui com duas mãos é complicado, aí eu dou close, tá vendo, ó, eu coloquei um pouco mais forte, ó, a mola vai ficar mais durinha, então o que que vai acontecer? O contato vai ficar mais, porque se tiver um pouco larga, ela fica patinando, patina não, passa direto, né, então ela vai ficar mais, e aí o sulfite agarra a mirada.